Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, meu, deixa muito like aqui embaixo se você quer que a série continue, beleza? Se você não deixa o like, você tá falando que você não quer que ela continue, aí ela não vai continuar mesmo, galinha, então vai depender de vocês, belezinha? Então vamos bater o recorde de likes aqui nesse vídeo, ó, vamos pegar 10 mil likes nesse vídeo pra série continuar, pode ser? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta e quiser ser, pra todo mundo deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então se inscreve no canal se não for inscrito e é nóis, galerinha, ativa o sininho aí e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok? Então é isso aí, fique com o vídeo agora que tá bastante legal! Ai, meu Deus! Ai, tá aqui, aí, tá aqui! O que que tá acontecendo aqui? O que que você tá fazendo na minha casa? Oi, 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 tudo bom? Tudo bom nada! É impressão minha ou você tá tentando tirar o meu olho de mim? Nunca, jamais eu faria isso! O que que você tá fazendo na minha casa? Ah, eu dormi aqui! Dormiu aqui? Claro que não! Quando eu fui dormir não tinha ninguém aqui! Como não? Eu dormi, eu dormi aqui, ó! Você não fez isso! Você tava querendo tirar o meu olho que eu peguei, doeu isso! Nunca, nunca, nunca! Eu não faria uma coisa dessa, por que eu ficava fazendo isso? Você sempre, você tava perguntando muito desse olho ontem! Alguma coisa você quer com ele? Me fale agora, senão eu vou jogar esse rasenha em você! Não sei de nada! Volta aqui, você tá... Eu vou contar pra todo mundo que você tá me ameaçando! Pode contar, eu não ligo! Só que eu vou contar pra todo mundo que você tá tentando arrancar o meu olho também! O filho do Rocage tá me ameaçando! Vai, fala! Ninguém tá te ouvindo! Pode falhar, vai, grita! O filho do Rocage tá me ameaçando! O filho do Rocage tá me ameaçando, Prindle! Você acha mesmo que alguém vai te ouvir aqui? Não! Não! Me fala por que você tava fazendo isso! Não! Ah, é? É! Eu vou entrar então bem no seu subconsciente, tá? Isso não vai machucar nada! Pode ficar tranquila! Isso nunca vai funcionar! Isso nem... Ah! O quê? Por que eu não consigo acessar as memórias dela? Mas tem uma coisa que eu posso fazer! Você vai me contar toda a verdade agora, porque você tá sobriu um ganjuchu! Impossível! Não vai funcionar! Como que você consegue fazer essas coisas? Então tá... O quê? O quê? Eu vou falar... O quê? Por que eu tô sentindo que eu não consigo esconder nada? Ah, então funcionou! 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 Não era pra falar isso! Funcionou! O quê que você tava fazendo lá em cima agora, então? Roubando o seu olho? Não! Não! Ah, então você admitiu que você queria pegar o olho? Sim! Eu tava... Quentando roubar o seu olho pro meu mestre! Não! Não é pra falar isso! Para! Vou ter que... Vou ter que... E quem que é seu mestre? Hã? Quem que é seu mestre? Você trabalha pro Kawaki? Sim! Eu trabalho pro Kawaki! Ele é o mestre senhor e sempre será! Vem aqui um minutinho! Eu não vou fazer nada! Pode vir aqui! Pode vir aqui rapidinho! Eu acho que você quer me matar! Não! Eu não vou acabar com você! Vem aqui! Hã? Ah, vem aqui um minutinho! O quê? Pule aqui! Hã? Agora aperta esse botão aqui! Não vai acontecer nada com você! Eu não confio em você! Aperta esse botão! Hã? Agora você vai ficar aí dentro! Até o meu de... Socorro! O quê que eu vou fazer com você? Tá bom? Socorro! Pode gritar! Ninguém vai te ouvir daí! Hã? Então quer dizer que o Kawaki tá planejando roubar esse olho! Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai! E agora? E eu faço com ela? Eu acabo com ela? Eu não posso acabar com ela também? Hã? Hã? Ai, eu preciso descobrir a verdade sobre ela! Eu não posso acabar com ela, né? Hã? Hã? Pode sair daí! Eu não consigo! Ai tá! Deixa eu apertar aqui e vai! Três, dois, um e... Pode sair! Hã? Agora, tudo bem! Você não se mexe, senão eu vou fazer alguma coisa com você! Eu quero... Não, 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 não! Calma! Você só vai ter que me contar a verdade! Por quê que... Eu só consigo falar a verdade! Você que fez isso comigo! Por quê que você tá trabalhando pro Kawaki? Eu não vejo maldade em você! Eu não vejo maldade no seu coração! O que acontece com você? Ele sempre me obrigava! Desde criança, quando eu fui superado dos meus pais, ele sempre... Diz que eu fiz essas coisas, senão ele... Ele me... Me eliminava! Então quer dizer que ele... Chantageava pra isso! Hã? E por quê que você obedecia a ele? Porque eu não tinha escolha! O que eu faria? Claro que você tem escolha! Você sempre tem escolha! Você podia lutar contra ele! Não tem como! Tá! Você não trabalha pra ele, então, porque você quer! É! O que me obriga a essas coisas? E você não tá em nenhum Genjutsu agora, também? Não! Só o seu, né? Só o meu, tá bom! Vamos fazer um acordo, então! O quê? Eu acabo com o Kawaki pra você... E você para de obedecer ele e fazer coisas más! Pode ser? Tá, tá bom! Você vai ficar aqui nesse quarto... Até eu decidir as coisas, tá bom? Tá, eu prometo! Eu não vou fazer nada! Ó, eu tô confiando em você! Tô confiando na minha casa e em você! Você deixa comigo que eu vou derrotar ele! Eu tô falando a verdade! Eu tô no Genjutsu! Tá bom, então! Eu acho bom mesmo! Não tente! Nenhuma gracinha, ouviu? Eu não vou tentar! Tá bom, então! Ai, meu Deus do céu! Viu? O Kawaki faz isso com as pessoas, então? Ele ameaça as pessoas pra fazer coisas pra ele? Ai, eu preciso derrotar ele! Eu preciso derrotar ele! Ai, eu preciso de um plano pra derrotar ele! Ai, meu Deus do céu! Tá! O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Calma, vovô! Sou só eu! Só você mesmo? Na verdade, tem uma menina lá em cima! Não! É você mesmo? Como assim? Sou eu mesmo? Quero saber se é você mesmo! Ai, meu Deus do céu! Vocês com essas perguntas sou eu mesmo! Ai, vai! Quem que é o ninja mais forte de toda a história? Eu! Ah, é você! Tá! Ok! O que? Por quê? Só porque eu falei que sou eu? Sim, você se acha! Então, é lógico que é você! Vovô! Eu preciso de algum plano pra derrotar o Kawaki! Hum, é isso que eu quero falar contigo também! Por quê? Parece que aconteceu uma coisa! Tá, mas antes tu ia falar uma coisa pra mim! O que que tá ali? O que que você falou que tá ali? Bom, ontem quando a gente brigou, lembra que eu falei que ia virar um ninja renegado e tudo mais? É, né? Eu fui procurar você por toda a fila! E cadê você? Bom, nessa... Quando eu fui andar por aí, eu encontrei uma menina e ela falou que eu parecia legal! Ela me conhecia, falou que eu era o Saruto! Mais uma namoradinha! Você viu como eu tô famoso, vovô? Ai, meu Deus! Mais uma namoradinha pra ele! Mas aí, vovô, ela começou a falar sobre esse olho, sabe? Falou que sabia sobre esse olho! Falou que era um olho muito poderoso! E as pessoas não conhecem esse olho, sabe? Uma pessoa normal! Ela falou sobre esse olho! É, e eu tentei meio que disfarçar, sabe? Falar que era um sucão que eu tomei no olho! Alguma coisa do tipo! Saruto, isso é uma cilada! Ninguém conhece sobre isso! Pois é! Por isso mesmo! E hoje, quando eu acordei, ela tava tentando tirar esse olho de mim, vovô! Cadê essa menina? Eu quero... Nossa, eu quero... Calma, eu já coloquei ela em um genjutsu, vovô! Você colocou um genjutsu nela? É, pra ela falar toda a verdade! E ela admitiu que ela trabalhava pro Kawaki! O quê? É, o Kawaki tá fazendo isso com as pessoas inocentes! Ameaçando elas! Mas aquele cara vai ver, aquele cara vai ver... E eu prometi pra ela que eu ia derrotar o Kawaki e deixar ela livre, sabe? Então eu tenho que derrotar o Kawaki custa e custa agora, porque eu sempre mantenho a minha palavra! Tá, é realmente a gente tem que derrotar o Kawaki! Tá, então você tem algum plano pra derrotar ele? Bom, eu vou usar o meu olho! O seu olho? É, você e o Boruto vão me ajudar com isso! Agora pouco, antes de eu vir pra cá, antes de você vir pra cá falar sobre essa história... Aconteceu um fato aqui... Aqui nesse lugar mesmo! O quê? O Kawaki veio visitar seu pai! E o que aconteceu? Ele acabou... Falando que ele ainda conseguia controlar a sarada! Através do seu clone! Hã? É! Então, ele tem as minhas habilidades que eu? Sim! Aquele clone! Aquela faixa! Eu vou acabar com ele! Tá, vamos fazer... Seguir o seu plano então! Mas eu só queria te pedir uma coisa! O quê? Deixa que eu derroto o meu próprio clone, vai! Eu entro em batalha com ele, mano a mano! Tudo bem, mas você me dá um pouquinho da sua energia! Pra eu destruir de vez o Kawaki! Tudo bem então! Então eu vou... Acaba o seu plano e a gente vai atrás dele, pode ser? Tá, amanhã... Cinco horas da manhã... Na casa... Aqui na casa mesmo, tá? Ah, então cedo! Cinco horas da manhã! Não pode ser um pouquinho mais tarde não? Quatro e meia! Ah, um pouquinho mais tarde! Três horas da manhã então! Não, não! Cinco horas tá ótimo! Ah, deixa eu dormir então! Meu Deus do céu! Tchau! 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 Obrigado.